E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e essa é mais uma notícia bombástica, hein? Olha só, cantor norte-americano, Cian Kingston, é espancado em Las Vegas. É isso mesmo que você ouviu, não é nenhuma pegadinha, não tem nenhuma mentira, é a pura realidade. O cantor norte-americano, Cian Kingston, que ficou muito conhecido mundialmente pelo hit Beat Phil Girl, foi espancado na última terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2017, em Las Vegas. Testemunhas disseram que o trio de rap em Migos, cujo álbum Culture liderou as paradas americanas há duas semanas, foi o responsável pelos machucados. No entanto, a história carece de maiores informações e o grupo não está sendo procurado pela polícia por enquanto. A polícia americana declarou ao site de notícias TMZ que os acontecimentos se sucederam no centro de convenção de Sanchez. Em Las Vegas, a agressão teria ocorrido por conta de uma discussão travada entre Kingston e o trio a respeito do rapper americano, Sou Jabóis. O cantor levou socos, chutes e bateu a cabeça. Além disso, a polícia também conta que alguém provavelmente relacionado a Cian sacou uma arma e atirou para o alto, sem acertar ninguém. Essa pessoa foi detida pela segurança e encaminhada à delegacia de Las Vegas. Quando os policiais chegaram em San, quando os policiais chegaram, Cian e Migos já haviam partido. Pouco tempo depois, o cantor foi parado no trânsito e semi-cooperou com a polícia. Ele, porém, não mencionou os nomes dos agressores. As informações são do jornal O Globo. Olha aí, pessoal, uma notícia polêmica de última hora para vocês. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.